Poderam começar agora? Samba, é Vai, vai Diz eu adoro que eu tô com vontade de falar A história do amigo que eu não posso contar Desculpa, amor, foi sem sentimento Perdoa, amor, foi no calor do momento Foi ela que me errou De andar na boca, meu bem A garota doente, de andar na roupa também Às vezes eu acordo com vontade de falar A história do amigo que eu não posso contar Desculpa, amor, foi sem sentimento Perdoa, amor, foi no calor do momento Foi ela que me enxerga na minha boca, meu bem A garota que me enxerga na minha roupa também Vem Ah, namora comigo Esquece o passado Vem dançar A resposta Não Não me vem com essa história Errar é um ano Mas não volta pra cá Às vezes me descarto assim com ganas de amar A história do amigo que eu não posso contar Desculpa, amor, foi sem sentimento Perdoa, amor, foi no calor do momento A chica que me enxerga na minha roupa também A chica que me enxerga na minha roupa também Ah, quédate comigo Olvida o passado Ven a bala A resposta Não me vem com nada Olvida a vida E não me vem com nada E não me vem com nada E não me vem com nada Devemos fazer um pouco Vamos fazer um pouco E agora Vamos fazer um pouco É um pouco Um pouco Quem me disse que eu só toco reggae Vai ver, vai sentir Vai balançar, pois os tempos que eu era Fiel a um só estilo A um preconceito A mistura é o segredo De uma vida sem medo Improvável acaso O que isso vai dar? A mistura é o segredo De uma vida sem medo Improvável acaso O que isso vai dar? Talon, musician Talon, beat For the first time Alemão Vini Carro Quem me disse que eu só toco reggae Vai ver, vai sentir Vai balançar, pois os tempos que eu era Fiel a um só estilo A um preconceito A mistura é o segredo De uma vida sem medo Improvável acaso O que isso vai dar? A mistura é o segredo De uma vida sem medo Improvável acaso O que isso vai dar? Byron Bay Incomo Yeah Cheers Eu conheci o Eduardo Em Califórnia Em 2015 Nós fomos muito amigos Daquela época E por coincidência Nós dois viremos a viver Na Austrália E foi maravilhoso Ter a fé Diretando as pessoas Para o mesmo lugar E em Sidney Por alguns meses Nós vivemos Diretando as pessoas Então Às vezes O mundo parece enorme Mas É louco Como Tem alguma energia Em trás Você sabe Trabalhando as pessoas Trabalhando as pessoas Trabalhando as pessoas Trabalhando as pessoas Não é? Sim Eu acho que Talon Pode dizer uma palavra Você disse Não Ok Vamos lá Algumas barras Não é? Vamos Reggae Praia é vida Praia é vida Surfe é amor Cura até mesmo A ressaca da noite anterior Dois metros na série O vento é terral Sensação muito boa Que tem a galera Que volta no mar Inveja no rosto De quem me vê lá da praia Só eu e minha onda Energia Mais pura que Deus me mudou Não adianta competir Nem ficar chateada Nunca que um surfista Vai trocar sua pecha Pela namorada Praia é vida Surfe é amor Cura até mesmo A ressaca da noite anterior Praia é vida Surfe é amor Cura até mesmo A ressaca da noite anterior Toledo no aéreo Medina também É o brasileiro É o brasileiro Estorme Que chorou na área E não tem pra ninguém Mineiro na raça É sensacional É mais um brasileiro Que se consagrou Que se consagrou Cura não podia Praia é vida Surfe é amor Cura até mesmo A ressaca da noite anterior Praia é vida Surfe é amor Cura até mesmo A ressaca da noite anterior Parabéns! Como é o surf da Una? Os últimos homens no ar! Parabéns! Mais um aí? Tá bonito aqui, né? Os últimos homens no ar! Barumbeiro! Great times in battle, baby! Soon, we're gonna be miles away! Miles and miles away You are still in my mind Thinking about the days Are you by my side? Why have you Oh, so far away Why don't you Come back into my life? Chave! The love of love The love of love The love of love O sentimento se marchou Mas um dia não irá Como esta coisa Que o amor não é um bom As hojas trocou com certeza O sentimento se marchou Que o amor não irá A última atensão Marros Away Foi a primeira reada em português Então vamos ver a última parte em português Milhas e milhas distantes E você ainda está nos meus braços Quero ficar do teu lado Respetar todo o nosso passado Porque você foi Porque você Vem pros meus braços agora O amor não foi em vão As folhas vão cair ao acaso Sentimento Sentimento que se foi E um dia vai cantar Nessa canção O amor não foi em vão Nunca é em vão As folhas também não caem ao acaso E se o sentimento for voltar, ele volta E a bagotar A nossa canção Milhas e milhas distantes Em Barão Bay E aí E aí E aí Tchau, tchau.